O que é o Senhor? O Evangelho de João, dos quatro textos conhecidos do Novo Testamento, o texto de João é o mais rico em imagens e é o mais conhecido em luzes. Um autor especialista em texto bíblico chegou a dizer que o texto de João é feito de spotlights, porque o seu Evangelho é rico em imagens. Parece, dentro da estrutura do idioma hebraico e particularmente do grego, que é o idioma que se encontra nos textos mais antigos, nós localizamos expressões que João usa, que não se encontram presentes nos outros três Evangelhos e que apresentam uma linguagem que parece que fala, por meio de imagens, as multidões. De todos os quatro Evangelhos, não há dúvida de que o de João é o mais rico em metáforas e imagens. Não necessariamente parábolas, porque há alegorias que não são parábolas, embora sejam também metafóricas. Inclusive, há autores que defendem que no Evangelho de João não há parábolas. As chamadas parábolas que estão presentes lá são, na verdade, alegorias metafóricas que diferem um pouco. Mas a verdade é que, em João, Evangelho não sinótico, porque os outros três Evangelhos, chamados sinóticos, sim, expressão que dá origem à palavra simpático, similar, similitude e assim por diante, sinótico, ótico de ótica, de percepção, tem a ver com olhar em semelhança. Mateus, Marcos e Lucas possuem textos em comum, que compartilham em comum boa parte do seu conteúdo. O Evangelho de João, não sinótico, é um Evangelho que aborda casos, discursos e episódios do Cristo que só aparecem em João. Tem uma forma de escrever toda especial, uma forma de se comunicar em que milagres, por exemplo, que aparecem nos outros Evangelhos, a palavra que é utilizada em grego, em vez de cura, aparecem como sinais. Como se os próprios fenômenos que Jesus operasse no Evangelho de João, fossem mais sinais metafóricos do que necessariamente fenômenos prodigiosos, como se encontram em outros Evangelhos. É um texto muito difícil, porque é uma linguagem toda metafórica. É um texto difícil de penetrar, porque é a abstração que o autor do Apocalipse utiliza na escrita do seu texto. É de uma abstração que parece que não há referências diretas, a não ser em outras abstrações da cultura judaica. Enquanto os outros Evangelhos falam do início do Messianato de Jesus, no Evangelho de João, João já começa falando que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Para conectar esse Evangelho ao primeiro livro da tradição bíblica de Israel. Gênesis de Moisés começa no princípio. Deus habitava a face do abismo. No princípio, Deus criou e assim por diante. É como se naquele momento, João estivesse conectando o seu Evangelho ao primeiro texto de toda a história do judaísmo. Mas não apenas isso. Enquanto os outros evangelistas falam dos primeiros passos de Jesus, João fala de Jesus, da sua ligação com Deus e de discursos muito especiais. Discursos que alguns autores interpretam como sendo o diálogo de Jesus com temas maiores e com multidões especiais. Como é o caso do diálogo que ele estabeleceu com a mulher samaritana. A forma como ele responde a ela parece ser não apenas uma resposta a ela, mas um diálogo com toda a Samaria. Daí alusão aos cinco esposos dela e o atual esposo, que também não era esposo segundo Jesus, falando das cinco crenças pagãs da Samaria e a sexta que era um sincretismo religioso e ele era o sétimo. Portanto não é fácil o texto de João, o Evangelho de João, porque o que mais me chama a atenção no texto é que ele tem diálogos específicos de Jesus com pessoas em geral que não se encontram em outros evangelhos. Pessoas que não eram judeus, algumas, pessoas que eram estrangeiras e pessoas que eram de uma forma geral execradas. Por exemplo, o diálogo de Jesus com a Samaritana é um dos exemplos. O diálogo de Jesus com o cego de nascença, aquele famoso diálogo. O diálogo de Jesus com Nicodemus, com aquele texto belíssimo e complicado sobre o nascer da água e do Espírito, nascer de novo para entrar no reino dos céus. Conversa, portanto, de mestres de Israel. O diálogo de Jesus com a mulher adúltera, que também só está presente no texto de João, que é uma obra de arte, porque no texto da mulher adúltera, Jesus consegue consolá-la, confortá-la e defendê-la sem desrespeitar uma vírgula da lei mosaica. Ora, os conceitos especiais em João não param aí. É no Evangelho de João que há frases que, inclusive, deram origem a complicadas colocações na teologia e até a confusão na religião da Idade Média. Por exemplo, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Aparece no Evangelho de João, que foi interpretado como se Jesus e Deus fossem uma só realidade. Jesus fosse o próprio Deus. Foi entendido de maneira equivocada, de maneira distorcida, dessa forma. Ou, para onde eu vou, não podereis ir. Ou então, como está no capítulo 14, versículos 15, 16, 25 e seguintes, quando ele fala que prometerá mais tarde e pedirá ao Pai mais tarde que envie à terra o paracleto, expressão grega, que pode ser traduzida como o defensor público, o advogado de defesa, o orientador, o esclarecedor, ou o consolador, aquele que consola. Que ficou conhecido mais nas traduções como o consolador. E que esse paracleto falareia em meu nome e diria muito mais coisas que vós não podeis suportar hoje. E é por isso que eu vos falo por parábolas. É só em João que aparece a promessa do paracleto. É só em João que aparecem esses diálogos enigmáticos, metafóricos, com um texto praticamente todo espiritual, que parece não haver referências materiais concretas do cotidiano. É no evangelho de João que Jesus é definido de uma forma especial. Por quê? Porque o evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o Messias de Israel. Mateus como judeu, que é convencer aos seus, aos seus irmãos, que Jesus é o Messias esperado pelos profetas, anunciado pelos profetas antes. Daí, Mateus, inclusive, em alguns momentos, tenta encadear o texto do evangelho para fazer semelhança com os textos do Antigo Testamento. Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas da lei, os dez mandamentos. Jesus sobe ao monte e fala o sermão da montanha. Moisés escolhe doze representantes de tribo de Israel. Jesus escolhe doze apóstolos. Como se o tempo todo, Mateus quisesse encadear. Tanto é, tanto é, que em algum momento, e aí há uma confusão teológica, ele coloca um verbo que foi traduzido como morar, e aí quando fala sobre a infância de Jesus, ele fala que morava em Belém, e não necessariamente em Nazaré. Por quê? Porque a tradição de Israel esperava o Messias que vinha de Belém. era uma forma de conectar, de encaixar o perfil de Jesus no perfil do Messias prometido. Vários textos, vários episódios de Mateus, ele tenta encadear isso para convencer, para sensibilizar e chamar a atenção seus irmãos de raça. Jesus, portanto, no evangelho de Mateus é o Messias. No evangelho de Marcos, Marcos, que era um discípulo de Pedro, praticamente filho espiritual de Pedro, Pedro que era analfabeto, portanto, homem pescador, homem braçal, homem dado, atividades no campo, atividades na pesca, trabalhador braçal, que tinha pouca, pouca sofisticação intelectual, tinha pouca cultura formal. O evangelho de Marcos é o evangelho em que Jesus não é o Messias. É um grande paranormal, porque é um texto escrito para Roma, e os romanos estavam ainda envolvidos no politeísmo, no panteão dos deuses. Jesus é apresentado como sendo alguém que é maior do que os deuses do panteão, que faz milagres e que faz. O evangelho de Marcos é o evangelho em que Jesus faz as coisas. São as atitudes do Cristo que são colocadas em ação. É o Jesus que está agindo o tempo todo. É o Jesus que está na atividade social. É o Jesus que está em contato com as massas, que está no trabalho. Já o evangelho de Lucas é o evangelho de um historiador. Porque Lucas viajou até Éfeso, na igreja onde João estava lá, e conversou com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Daí o evangelho de Lucas é rico na infância de Jesus. Daí o evangelho de Lucas é rico em detalhes que os outros não percebem. Ali está não o Messias, ali está não o homem social, ali está o Jesus homem, o Jesus de Nazaré. Não o Cristo da teologia, mas o Jesus histórico. Por isso, Joana de Ângeles vai dizer que nos quatro evangelhos, o de Lucas é o mais belo, porque fala da dimensão humana do Cristo. É o evangelho da compaixão. É o evangelho das parábolas sobre compaixão. Porque é o olhar da mãe dele falando sobre ele. É aquilo que a mãe dele presenciou com ele. É o evangelho, portanto, cheio de misericórdia. O evangelho de Lucas. Já o evangelho de João é o evangelho em que Jesus não é o Messias, não é o homem, não é o ativista, em João, a linguagem é toda espiritual e ao conectar o início do seu evangelho com o texto bíblico de Gênesis, João está dizendo à humanidade que Jesus é o verbo. É o verbo da criação. No princípio era o verbo. No princípio de Gênesis, onde as coisas foram criadas, Jesus era o verbo. Quem é espírita não tem dificuldade de entender isso quando lê A Caminho da Luz. Porque o Espírito emana vai dizer na formação do planeta Terra, quando a Terra estava se estruturando, estava se formando as primeiras, os primeiros elementos dispersos para ensejar as primeiras formas de vida, o Espírito Jesus, que já era um Espírito pleno, já havia jornadeado, já havia percorrido o processo evolutivo dele, foi designado pela divindade para ser o coordenador dos processos espirituais da Terra. E quando o primeiro protoplasma, o primeiro aminoácido, a primeira cadeia de coacervados foi colocada na Terra, graças a ele e a equipe espiritual de engenheiros dele, começava ali o processo evolutivo, ele já se encontrava acompanhando as primeiras formas de vida no planeta, como governador espiritual da Terra e como de Joana de Ângeles, como construtor do planeta em nome da divindade. É o verbo da criação. Bíblico. Ora, mas por que estamos falando isso? Alguém vai dizer que está fugindo do tema. Calma. Até meia-noite a gente acaba. Antes de atacar totalmente o tema, mais um parêntese. Frederic Mans e outros autores da teologia atual descobriram uma coisa importante no Evangelho de João. Quando você pega o texto de João, o texto de João tem uma estrutura parecida com o Templo de Jerusalém. Vou explicar. O Templo de Jerusalém tem três partes. A parte pública que todo mundo podia frequentar, gentios, estrangeiros, judeus, todas as pessoas, chamado Átrio dos Gentios, passa por essa parte, entra no local mais reservado, que é chamado Local Santo, onde apenas o sumo sacerdote, os doutores da lei, os profetas, os estudiosos judeus, os estudiosos judeus do Torá podiam entrar. Primeiro, o sumo sacerdote entrava, fazia um ritual de purificação, lavava um monte de coisa, fazia uma espécie de purificação do templo, lavava, pegava um pão, pegava azeite, etc., como se ali simbolizasse um banquete divino, e aí entravam os profetas, entravam os doutores da lei, para interpretar as escrituras e discutir a lei, porque a lei era civil, era judiciária e também espiritual, era uma coisa só. E o terceiro local, que é chamado Local Santo dos Santos, esse, só o sumo sacerdote podia entrar. Ele entrava, também fazia um ritual de purificação e pedia a Deus misericórdia para com o povo de Israel e os pecados do povo. Quando você pega o texto de João, ele tem a estrutura do templo. Do capítulo 1 ao capítulo 12, Jesus conversa com várias pessoas em geral, é o átrio dos gentios, é como se Jesus fosse o templo. João está comparando Jesus ao templo, ao templo de Deus. Jesus conversa com estrangeiros, conversa com todo mundo, é o átrio dos gentios. Do capítulo 13 ao capítulo 17, Local Santo, só o sumo sacerdote e os doutores da lei entram, Jesus começa a partir do capítulo 13 até o capítulo 17 uma conversa, só ele e os apóstolos. E aí, sabe o que ele começa? O capítulo 13, sabe como é que ele começa? Com a purificação, ele pega e começa a lavar os pés dos discípulos. Depois faz a santa ceia, a última ceia, e começa a conversar sobre o seu martírio, fala coisas que só os apóstolos podiam entender. Até o 17. E o 18, o santo dos santos, só ele vai, que é o momento final da crucificação, do martírio, só o sumo sacerdote vai. Jesus era o sumo sacerdote naquele momento, que pedia perdão ao mundo pelos pecados do homem, pelos pecados da criatura, com a sua própria vida, com o seu próprio sacrifício. mas por que estamos dizendo isso? Porque o tema que nos serve de base tem por fundamento uma passagem do Evangelho de João, que está no capítulo 14, versículo 2, que ficou conhecido como há muitas moradas na casa do pai. Está vendo quando estava fugindo do tema? E nesse capítulo, capítulo 14, está no meio daquela conversa dele com os discípulos, e só os discípulos podiam entender. conversa, portanto, de gente grande. É nesse capítulo que Jesus fala do Consolador. É nesse capítulo que ele promete o Consolador e outras coisas. E o capítulo 14, versículo 2, quando ele fala há muitas moradas na casa do pai, me permitam ler o contexto para a gente entender como é que é o contexto. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for, vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhes disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis a meu pai. Desde agora, o conheceis e vistes. Filipe lhe diz, Senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o pai. Como pode dizer, mostra-nos o pai? Não cresce que estou no pai e o pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no pai e o pai em mim. Crede-o, ao menos, por causa dessas obras. Ora, primeiro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, Jesus é o caminho da verdade e da vida. A verdade é Deus. Ele era o caminho porque ele era a ponte. Há textos espíritas, muitos que explicam isso e seria demais a gente aqui entrar para esmiuçar tudo isso porque senão a gente vai sair demais do tema. Uma das coisas mais importantes dessa passagem é que alguns autores defendem que o termo moradas não é um termo preciso. Não é o termo mais adequado. Teólogos da Bíblia de Jerusalém, alguns outros teólogos defendem que moradas não foi a melhor tradução, mas ainda assim, quase todas as traduções têm moradas. Porque dá uma sensação de amplitude que talvez João tenha pensado. Mas por que talvez não tenha sido moradas o substantivo que foi utilizado em grego? Porque a não ser que você seja a rainha Elizabeth, sua casa não tem moradas. Michael Jackson, se você for um milionário, não precisa levantar a mão não para não constranger os outros. Mas tirando isso, as nossas casas não têm moradas, têm aposentos. Têm cômodos. imagine as residências do judeu naquela época. Não eram moradas, eram aposentos. Mas talvez, e é por isso que os autores da Bíblia de Jerusalém têm cuidado, ainda assim, traduzem por moradas. Porque dá uma sensação de que a casa é grande, a casa do pai. É grande, é uma mansão. E que tem vários locais onde a pessoa pode ocupar ou pode residir. Uma outra coisa é o seguinte, Jesus nesse texto fala de três coisas. Fala de casa, fala de morada e fala de lugar. Três coisas. O que é importante é que a gente identificar. A casa é onde a gente está. Kardec vai escrever mais tarde, a casa do pai é o universo. Então não dá para sair da casa do pai. Não dá para estar fora da casa de Deus, nesse sentido. Porque o universo é a casa do pai. A casa do pai, portanto, é essa amplitude que João coloca. A morada é o local onde o indivíduo ocupa. Então tem a ver com identificação, com estabelecimento, com repouso, com fixação de raízes. Onde eu moro, onde eu resido. E o lugar é uma ocupação que se constrói. Daí Jesus vai dizer, eu vou para vos preparar o lugar. Ou seja, não é apenas um lugar que vai preparar, eu vou vos preparar. Isso é interessante aqui no texto que passa despercebido. E é interessante que no texto diz assim, Jesus ia para um local, ele responde a Tomé e a Filipe e aos discípulos, mais ou menos dizendo que para onde eu vou, vocês não podem ir. É mais ou menos isso que ele disse para os apóstolos. Os apóstolos não entendem, trocando em miúdos numa linguagem nossa. Que aí a gente fica entendendo mais. Jesus estava querendo dizer o seguinte, eu vou para a cruz. Vocês não têm condição ainda de ir para a cruz. Só eu posso ir. Eu sou um sacerdote. só eu posso ir. Mas eu vou para vos preparar o lugar. A teologia entendeu que Jesus ia ficar na casa de Deus, numa casa espiritual, preparando o lugar para a chegada da gente. Não. Ele ia e vos prepararia para o lugar. Essa é a tradução melhor. Não é vai preparar o lugar para vocês. Eu vou preparar vocês para o lugar. por isso que é uma construção. A inspiração vos preparar dá a ideia disso. Portanto, vou vos preparar para o local. O local, portanto, é uma construção para se morar. Bom, o que é que a gente tem na abordagem espírita? Porque, do ponto de vista da doutrina espírita, o espiritismo contempla aspectos que, com todo respeito, eu não encontro em nenhuma outra abordagem da tradição religiosa. a teologia católica, romana, protestante, ao longo dos tempos, interpretou isso como algo teológico, ou de céu e inferno, ou de um reino divino onde Jesus ia preparar para depois vir na terra e estabelecer um reinado terreno, material, uma espécie de estado político, quase que um golpe de estado. É essa a ideia que a mentalidade construiu. Mas Kardec, com a sua precisão cirúrgica, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer diferentes estados da alma no mundo espiritual. Quando ele interpreta essa passagem, ele vai dizer há no mundo espiritual almas que estão em diferentes momentos de consciência, diferentes estados da alma no mundo espiritual ou na erraticidade. A partir do nível de consciência, a gente tem níveis de consciência diferentes e graças a isso a gente tem espíritos vivendo situações diferentes, escala espírita. À medida que o espírito evolui, que o espírito amadurece, que o espírito cresce, ele vai conquistando ocupações, entre aspas, lugares, entre aspas, que são interiores e que permitem ele estar em situações específicas. Daí, Kardec vai dizer que pela sua afinidade, pela sua identificação, ele é levado a locais onde há espíritos do mesmo temperamento dele. Como acontece aqui nesse plano? Não acontece com a gente? Afinidade não acontece aqui? Depois que acabar essa palestra aqui, cada um vai para um local com o qual se sente identificado. Né? Vai passar o domingo em algum lugar. Na família, em casa, alguém vai sair para o shopping, vai para o cinema. A gente é atraído para os locais com os quais a gente se identifica predominantemente. Tem gente que vai para um show, vai para uma festa, tem gente que vai encontrar namorado, namorada, marido, esposa, filhos. Tem gente que vai para um local de paz, de cultura, de teatro, de lazer. Tem outros que vão para os locais mais agitadinhos. E tem outros que vão para os locais que é melhor não dizer porque o horário não permite. Deve ter criança aqui, não sei. Mas, cada um se identifica. Por isso que, às vezes, o ambiente reflete um pouco o estado psíquico. Veja quem se acaba na pinga, na cachaça, como é que é o ambiente que ele está. É um ambiente assim, harmonizado, uma coisa assim, piso de mármore, as coisas assim, douradas a ouro. Veja como é o ambiente. Os atendentes desse local são aquelas mulheres elegantes, com aquelas toucas na cabeça. Não. Porque reflete. Reflete o estado psíquico. Agora, é claro que no mundo material, a gente às vezes tem maquiagem. Às vezes a gente consegue alterar algumas coisas, alterar a aparência. Fora do mundo da matéria densa, as afinidades psíquicas são muito mais contundentes. A ponto de, automaticamente, por um magnetismo, o espírito ser atraído. Aí Emmanuel vai dizer que nós vivemos numa neblina carnal. Uma atmosfera individual. Essa atmosfera é aquilo que predomina em nós, ao nosso redor. Ao desencarnar, eu vivo respirando nessa atmosfera. daí, você entende por que o espírito desencarna. Muita gente não entende isso. Aí desencarna e fica não sei quanto tempo sem saber que morreu. Como é que é isso? Volta para casa, senta na mesa, acredita que está almoçando, comendo, senta na cama, deita na cama, dorme, etc. E não repara que tem algo diferente. Não repara como você às vezes dorme oito horas e não repara que está sonhando. Perde a noção de tempo e vive uma atmosfera que é uma atmosfera daquilo que ele cultivou, daquilo que ele alimentou durante a vida. Essa é a ideia da desencarnação. Por isso que você vê André Luiz, oito anos, barba crescendo, sede, fome, para lá e para cá, sem saber que havia desencarnado. Sem saber direito o que estava acontecendo, achando que estava num pesadelo. Porque sua vida era sensualista, era apegado materialmente, vivia apenas para o gozo e apegado à matéria. Viveu aquela atmosfera, estava imantado na atmosfera. Então, não é apenas uma questão de escolha, é de escolha no sentido daquilo que a gente constrói. Mas a gente desperta no local que a gente quis, que a gente escolheu. É mais ou menos essa a ideia. Emmanuel vai dizer que a morte apenas certifica aquilo que nós somos internamente. Faz a gente acessar mais profundamente aquilo que a gente é. Então, a gente não vai para o inferno, a gente carrega o inferno. carrega consigo o inferno ou carrega consigo o céu, o paraíso. Então, essa afinidade, essa identificação é automática no mundo espiritual. E há vários casos na literatura mediúnica falando esse respeito. Kardec vai falar de aglomerados no além. Ele usa essa expressão. Aglomerados ou conglomerados no além, onde os espíritos simpáticos, por identificação, por afinidade, se reúnem, como a gente se reúne aqui. Se a gente for dividir aqui por oficinas, às vezes por temperamento, às vezes por semelhança de profissão, pela mesma profissão, as pessoas vão se aproximar porque vão ter assuntos para conversar, sem a gente nem ter consciência, às vezes a gente nem se dá conta que a gente se identifica mais com algumas pessoas e menos com outras. Kardec vai dizer, inclusive, é uma identificação que tem a ver com afinidade vibratória, fluídica, pelos mesmos gostos, pelas mesmas preferências, espíritos simpáticos. Essa é a ideia. Ora, essa afinidade, essa identificação, vai gerar, portanto, esses planos. Mas a morada é interior. A morada é interior. Porque você pode pegar dois espíritos aqui, um do lado do outro, e um pode estar no paraíso e outro no inferno. Internos. as realidades de fora são construções psíquicas que refletem aquilo que os indivíduos vivem. Né? Se você tem um filho ou uma filha adolescente, e o adolescente é bem organizado assim com o quarto, né? É bem assim, disciplinado. Adianta você mudar de casa? Deixa a roupa íntima em tudo que é lugar, deixa as coisas desorganizadas. Adianta pegar, não, vamos mudar de apartamento, vamos para outro lugar porque aí você vai agora ser organizado. A desorganização interna que reflete no ambiente. Então, é essa a ideia que muita gente não entendeu das colônias espirituais que André Luiz descreve. Muita gente saiu em crítica de André Luiz, falando que André Luiz está fazendo uma grosseria no mundo espiritual, que está colocando cidades espirituais, que espírito é esse, etc, etc. Foi um, na época, um movimento espírita, principalmente uma ala do movimento espírita de São Paulo e de Minas Gerais, atacou, inclusive, Chico Xavier. Chico Xavier reconheceu que ficou deprimido, que era crítica de tanto que é lado, que ele, temperamento muito sensível, muito dócil, começou a deprimir, porque esse povo, eu não sei o que eles pensam, não. Eu fico imaginando o que eles achavam que o mundo espiritual seria. Um monte de nuvem e as pessoas deitadas em cima de nuvem, vestidos de lençol branco como Gasparzinho. Uma coisa assim, indiferente. O que é isso? O que é que imaginava que o mundo espiritual fosse? Os espíritos dizem que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual é mais rico do que tudo que tem aqui, tem no mundo espiritual e lá tem mais. Quando você pega as primeiras obras de André Luiz, década de 40, você vê aparelhos sofisticados, instrumentos, por exemplo, de medicina que na época não tinha. Você tinha telas, touchscreen, estou falando de 1939, 1941, que foram as obras, as primeiras obras que foram descridas. Aparelhos touchscreen que o povo na época dizia que fantasia é essa? Que alucinação do médium viajou na maionese e Chico ficou deprimido. E Emmanuel apareceu e ele disse você está perturbando a obra do nosso André Luiz. Porque começaram a falar que tinha até alimentação, os espíritos apegados à matéria, tinha um sucedâneo, dava uma sopa fluídica ali para dar uma sensação psicológica de estar se alimentando que apegados muito ao prazer do estômago ainda sentiam falta, crise de abstinência. Não tinham o corpo, mas tinham vício. A compulsão era da mente. E aí para o tratamento e se liberando dessa necessidade do estômago dava uma espécie de alternativa ali de sucedâneo, substância fluídica. E aí Chico disse esse povo deve estar certo porque eu adoro sopa, deve ser coisa do meu inconsciente. E aí André Luiz colocou a sopa lá, deve ser coisa minha e não dele, etc. Ficou deprimido. E Emmanuel disse você vai comigo para nosso lar hoje, quando você dormir, eu vou retirar você do corpo e vou levar. E ele disse que quando viu, ele deu esse depoimento a Marlene Nobre, quando ele viu as regiões de nosso lar, os detalhes, as cores, os cinco ministérios, o sexto ele não podia entrar, da União Divina, que liga o nosso lar às esferas superiores, às esferas para além da Terra. Ele ficou maravilhado e na porta do ministério da União Divina, Emmanuel disse não, aqui você não pode entrar porque as leis da gravidade aqui funcionam de maneira diferente, o seu perispírito não ia suportar e haveria desencarnação. E Chico disse é isso que eu quero mesmo, quero voltar não. Então, construções, as colônias, como as regiões densas da espiritualidade, são construções psíquicas. Como essa casa aqui é uma construção psíquica? Um dia foi apenas uma ideia, aí o engenheiro, o mestre de obras, os operários da construção civil materializaram a ideia. No mundo físico acontece isso, no mundo espiritual mais ainda. porque os processos não são assim braçais, mas são construções psíquicas. André Luiz vai dizer que o pensamento é uma matéria, matéria mental. Aí quando André Luiz começou a descrever as regiões mais densas, mais grosseiras da espiritualidade, o povo também se assustou, criticou Chico. Ah, mas como é que pode ter organizações criminosas no além? Não tem aqui. ou você nunca teve a curiosidade de abrir o Google e ver como são as imagens de uma Cracolândia? É só você ir lá para a Cracolândia ver o ambiente, como é que é, resultado das pessoas que vivem ali, você tem uma ideia. Se existe aqui, por que não existiria no mundo espiritual? Ora, então, e o que chama a atenção nas obras de André Luiz é que eles passam por locais onde os espíritos, alguns estão em perturbação, eles tentam ajudar, disponibilizam ajuda, mas alguns eles passam, André Luiz, isso ficou até sentido, porque alguns eles passam o espírito gemendo, etc, e não teria condição de ajudar. E tem uma fala de um mentor para André, Clarencio, diz assim, você acha que é pegar esse sujeito e botar ele na colônia? Você acha que é apenas pegar ele e mudar de morada? Ele não está em condição ainda de receber ajuda. A gente pode pegar ele em nome do auxílio da caridade e botar lá, mas o estado dele ainda é de perturbação porque ele vai perturbar o coletivo lá. E ainda não vai ser ajudado, porque não está em condição ainda de ser ajudado. Não é apenas mudar de local, o espírito tem que mudar de um local interior. Tem que querer ocupar outra morada. A própria mãe de André Luiz disse isso para ele. Quando ele encontrou a mãe no além, a mãe na esfera elevada, foi visitar ele, ele já estava mais lúcido, mais consciente, e ele começou a se queixar. A senhora não foi me ver, não veio me visitar. E ela disse, meu filho, quando você estava sofrendo nas regiões densas, em alucinação e totalmente perdido, eu visitei e estive com você inúmeras vezes ali. Só que você nem percebia a minha presença. Às vezes, eu tentava sugerir pensamentos e no máximo arranquei de você algumas lágrimas. Eu sempre estive com você, você que não estava comigo. Moradas diferentes. Por isso que Emmanuel vai dizer que a mente de cada um de nós é um espelho que irradia. Irradia a condição que já alcançou. Aí você entende, aí você entende que cada espelho irradia uma morada. Você entende quando Jesus fala, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus era o espelho de Deus. Irradiava de maneira perfeita a divindade. Era o reflexo de Deus. Por isso que ele fala diversas vezes, quer saber como é o Pai? Olhe para mim. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu estou identificado. Eu estou em conexão. Essa é a ideia. Aí você pega no Mundo Maior, capítulo A Casa Mental de André Luiz. A Casa Mental. Olha o nome do capítulo. A Casa Mental. Sabe o que o André Luiz vai dizer? No futuro, a neurologia e as ciências médicas e psicológicas vão compreender que a estrutura cerebral é um edifício de três andares. Casa e moradas. onde há o subconsciente, ele usa essa expressão, depósito de memórias anteriores e as manifestações mais arcaicas, mais instintivas, representando o nosso passado. O eu consciente, representando o presente e a capacidade de escolha do indivíduo agora, o ego. E o super consciente, ele não usa esse termo, ele usa outro termo. O super consciente é o andar de cima que são as potencialidades onde o espírito pode ainda alcançar. Cada ser mora em uma desses edifícios, em uma dessas casas, em uma dessas moradas. Quando a gente examina planetas habitados na obra da qualificação, porque eu poderia chegar aqui e ficar falando de dados astronômicos, falar de Marte, falar de Júpiter, ficar citando aqui os planetas mais variados, dando dados que qualquer um pode pegar agora no celular aí enquanto eu estou falando, inclusive conferir se a informação está certa ou não no Google. Dados, inclusive, mais precisos. Eu vou dar dados, mas quando a gente pega planetas habitados ou pluralidade dos mundos na obra da qualificação, uma coisa que a gente não percebe é que quando Allan Kardec aborda o tempo, ele não está falando só de planetas. Ele está falando de mundos que são mundos espirituais também. São regiões planos da espiritualidade, planos onde espíritos habitam, desencarnados, e também planos onde encarnados habitam. Os planetas do universo são apenas planos físicos visíveis onde se pode reencarnar alguns. Porque não há prova científica, sejamos honestos, não há prova científica ainda, total, de que há vida inteligente em outros planetas. Há alguns indícios, algumas coisas. A gente acredita e concebe por vários motivos. Primeiro, porque os espíritos repetem isso, não é apenas a opinião de um espírito, são vários espíritos que reproduzem isso, dão informações por médiuns confiáveis, pelo próprio Chico. Então, mas por informação espiritual e porque esses espíritos já conseguiram confirmar algumas outras informações, como é o caso de André Luiz, eu falei aqui da touchscreen e outras. então por credibilidade a gente acredita naquele discurso dessas entidades confiáveis e, por um segundo motivo, a coerência. Porque o nosso planeta, Terra, que não tem nenhuma importância, nenhum destaque especial em relação aos outros planetas, não tem nenhuma característica que distinga ele de outros planetas que a gente conhece, dos que a gente conhece, porque só ele teria vida habitada, só ele teria condição. Numa concepção de Deus, como é que Deus só vai produzir vida naquele planetinho ali pequeno que é um grão de areia nessa praia cósmica e os outros planetas não são habitados, tem nada neles, vazios. Não faz sentido do ponto de vista da senso-razão, da coerência da lógica. não faz sentido no sentido da dedução lógica e não faz sentido também dentro do ponto de vista da matemática, da lei das probabilidades. Carl Sagan, astrônomo norte-americano, falava isso, que do ponto de vista da matemática, das probabilidades, a mais probabilidade de haver vida em outros planetas do que não haver vida nenhuma pela quantidade colossal de planetas, 200 bilhões de galáxias conhecidas. mais de 100 bilhões de via lácteas semelhantes às nossas em nosso universo relativo. As distâncias são colossais. Kardec pergunta, olha que pergunta de Kardec, é uma pergunta para tirar a dúvida das nossas referências terrenas, né? Sim, mas e esses planetas do sistema solar nosso, afastados assim do sol, como é que a fonte de calor chega? Como é que vai poder viver? E os espíritos dizem que há corpos compatíveis, as condições materiais compatíveis, e chega a dizer que o calor desempenha outro papel em outros planetas, a eletricidade e as fontes de calor são outras, e há corpos compatíveis. E dão uma imagem belíssima, se você não conhecesse o sistema respiratório dos peixes, as guéuras e assim por diante, você nunca imaginaria que poderia haver seres que respiram dentro d'água. Há corpos, portanto, compatíveis. Os espíritos ainda dizem que os planetas evoluem, evoluem materialmente pela força das coisas e evoluem moralmente. Mas, meus amigos, evoluem moralmente porque os espíritos habitando evoluem moralmente. a terra de hoje já não é a mesma terra da Idade Média. Já reparou? Que por pior que a gente esteja vivendo, está melhor do que há cinco, seis, dez séculos. Revolução Francesa, que foi logo agora, século XVIII, gente decapitada em praça pública e as crianças iam assistir como se fosse ir para um piquenique. A família ia assistir, decapitação pública. As leis, tudo tem melhorado. Por que tem melhorado? Porque são os mesmos os espíritos que estavam ali que estamos agora aqui. Os espíritos vão se melhorando. A humanidade se sucede a ela mesma e se melhora. Quem progride são seres ou planeta? Por isso eu pergunto, qual é o lugar que é preparado? É o lugar interior. Começa por dentro e termina por fora. É essa a ideia das moradas na casa do pai. Porque o que a gente tem é que os planetas, Kardec recebe essas informações, os espíritos dizem, há planetas muito mais evoluídos do que o nosso. Eu não sei se é para deprimir, mas segundo os espíritos, o nosso planeta é um dos mais atrasados. É um dos mais inferiores em termos de referência, perdendo só para os planos primitivos. Os planetas de provas e expiação, agora em transição, mas ainda em provas e expiações, são planetas ainda onde há uma predominância da natureza animal, das referências distintivas. Não precisa examinar muito para a gente saber como é que é. Mas há planetas onde a moralidade, a intelectualidade é tão avançada que o espírito São Luís chega a dizer a Kardec assim, os vossos homens mais avançados, os vossos homens mais evoluídos daí, nesses planetas, seriam homem das cavernas. Chamou a gente de Neandertal. Não, a gente não. Chamou eles, os mais avançados. A gente ainda está no Macaco Rezos. E dizem mais, tudo é mais sutil. Kardec chega a perguntar da alimentação. Olha, olha que Kardec já preocupava com a alimentação gourmet na época. Com a qualidade da alimentação, que hoje é a obsessão de muita gente. Os espíritos dizem, os corpos não são grosseiros iguais aos vossos. portanto, a alimentação é mais sutil porque até o estômago é menos grosseiro. Gente, tem um amigo meu que participa de média única comigo e ele costuma dizer, Flávio, quer ver que o nosso planeta é inferior? É só lembrar o que a gente faz quando a gente vai no vaso sanitário. Quando a gente olha o intestino grosso e delgado, isso não pode ser de planeta evoluído. Me perdoem os gastroenterologistas aqui, eu sei que o sistema digestório é muito complexo, é um segundo cérebro. Mas a gente precisa fazer algumas coisas ainda. Imagine como a gente está. Ora, há um espírito que habitava em Júpiter que em emancipação comunica a Céu em Kardec dizendo, a infância aqui é reduzida porque a infância é uma necessidade do espírito para se adaptar e para ser educado, para corrigir hábitos. Mas nesses planos elevados não há necessidade de um infân... porque o espírito não é infantil, não é criança. Não há necessidade de infância como o nosso. eu aqui só tenho seis meses de vida comparado com o relógio seu de vocês. Mas tem uma conformação de um homem de 30. E o intervalo entre uma encarnação e outra aqui é em torno de cinco séculos. Porque quanto mais o espírito evoluído, menos necessidade ele tem de voltar à matéria, de voltar ao corpo. essa necessidade de reencarnar toda hora é do espírito ainda em nosso nível. Ora, então a gente tem uma ideia dessa imansidão do espaço. James Dean, o astrofísico inglês, costuma dizer, se você pegar duas moscas ou duas abelhas e jogar na Eurásia, Europa e Ásia, elas terão um espaço muito apertado para voar comparado com os astros do infinito. As distâncias colossais. Por exemplo, um dos sóis mais perto de nós, perto do nosso sol, um outro sol, porque a gente acha que só tem o nosso sol, um outro sol detectado aí pela NASA, tem cerca de nove mil anos-luz de distância, pertinho. Ó, a velocidade da luz é trezentos mil quilômetros por segundo. Se, se, a gente pudesse se deslocar na velocidade da luz, trezentos mil quilômetros por segundo, se, porque a princípio a rigor, o corpo, qualquer corpo não consegue, não suporta essa velocidade, mas se a gente conseguisse, a gente demoraria nove mil anos para chegar nesse sol que está aqui perto. Ou seja, você saía úmidas cavernas e chegava Francisco de Assis, lá. A espessura, eu estou falando da espessura, eu estou falando de diâmetro, que é bem maior, a espessura da nossa Via Láctea é de três mil anos-luz. Para percorrer a nossa Via Láctea, na velocidade da luz são três mil anos. O diâmetro é cem mil. A constelação mais perto de nós, a constelação de Andrômeda, são 2,5 milhões de anos-luz, pertinho. você sai dinossauro e chega lá espírito puro. A nébula M87, que é uma das Andrômedas, uma das constelações também mais conhecidas e mais investigadas pela NASA, tem uma distância pequenininha de 60 milhões de anos-luz. Mas vou falar de coisa bem mais perto, Júpiter, por exemplo. a sonda Juno da NASA, que viajou aqui, viajou muito lento, 200 mil km por hora, é bem devagar, demorou cinco anos para chegar em Júpiter. Então, vocês vejam que coisa. Mas, não é uma mudança de local, é uma mudança interior. Porque não adianta você, ah, porque Kardec disse que o planeta mais evoluído aqui desse sistema é Júpiter, vou reencarnar em Júpiter. Não vá, não. Eu conheço gente que diz, na próxima encarnação eu vou para Júpiter, coitado, ou coitado. Coitado de Júpiter e coitado dele ou dela. Gente, se eu reencarnar em Júpiter, no padrão moral que eu estou, primeiro, é horrível para mim porque eu vou me sentir deslocado. Já pensou o padrão moral e eu não consigo nem chegar perto? Aquilo que para mim é santidade, para eles é normal? Como é que eu vou ficar deslocado? Não vai demorar muito para eu parar no sistema penal, no sistema carcerário, no regime lá, no direito penal, no direito criminal de lá. Aliás, se é que existe direito criminal, porque não havia no crime, mas aí, se eu for lá, eu vou criar direito penal. Então, é isso que a doutrina espírita fala sobre os mundos, mundos espirituais e mundos físicos. A evolução é incessante, sabe por quê? Porque quando a gente, Chico dizia isso, quando a gente olha para o espaço infinito e a gente vê que é infinito, se é infinito fora, por que não vai ser infinito dentro? Se o cosme interior é um reflexo, ou melhor, se o cosme exterior é um reflexo do cosme interior. Se as leis do universo estão dentro. Então, você veja que o mundo espiritual vai nos preparando para ocupar outras morais. Quem leu e a vida continua vai ver um casal que se conhece antes da cirurgia, uma cirurgia de grande porte, se não me engano, cardíaca. E aí, eles conversam no preparatório, vão para a cirurgia. Os dois desencarnam. Faz uma amizade bacana, os dois desencarnam no procedimento. Tem complicação e desencarnam. E aí, despertam no mundo espiritual, só que não sabem. E como os espíritos bons não violentam, eles vão nos preparando, eles não chegam lá, a pessoa desencarnou, não está preparando, você morreu. Já precisou o espírito, vai morrer mesmo. Já precisou matar o espírito? Então, eles vão aos poucos. Eles despertaram e aí, um deles disse assim, ué, onde é que eu estou? Mudou de hospital? Mudou de hospital, mudou mesmo, mudou de hospital, tem outro hospital, só não falou onde era. Mudou de hospital, e a minha família está bem, está sendo amparada, logo, logo, você vai poder saber deles. E aí foi, aos poucos, né? Os familiares estão bem, eles estão mesmo. Logo, logo, você vai encontrar com eles. Logo, logo, porque futuramente eles vão desencarnar, vão se encontrar, ou então, quando você estiver lúcido, vai poder visitar eles, etc. E aí, vão preparando aos poucos, eles se darem conta. Eles lentamente vão se dando conta. peraí, esse daqui está diferente, peraí, tem alguma coisa estranha. Aí, quando já estão mais preparados, aí pega um familiar, que já desencarnou lá atrás, uma avó, uma avó, uma mãe, um pai, e traz. Quando a pessoa diz, fulano, mas você aqui? Eles dizem, é você também. Então, a coisa vai sendo preparada assim. E aí, não há aquele choque, a pessoa se emociona, chora, abraça, é bem recebido, via de regra. Então, a gente tem isso. Ivone Pereira conta um caso de ela ter ficado numa casa onde aquela região do Rio de Janeiro foi local de escravos antigo. E ali próximo, havia, inclusive, crimes adiundos. Olha, quando ela se libertou, que ela viu a paisagem, a paisagem espiritual da região era muito diferente da paisagem física, material. E havia pessoas que haviam cometido alguns crimes que estavam como se fossem uma penitenciária, entravam na cadeia, aí saía, tinha um banho de sol, voltava, e ela foi percebendo e percebendo que ninguém prendia aqueles espíritos. As algemas eram da consciência de culpa, as prisões interiores. E aí, quando ela foi para o refeitório da penitenciária, aí tinha uma mulher elegante, bonita, cozinhando, fazendo a comida dos presos e dando, né? E aí fazia a comida, dava, aí eles iam comendo, e aí Ivone, desdobrada fora do corpo, percebeu que se tratava de um espírito bom ali disfarçado, que colocava elementos de vibração positiva na comida. Mas o que ela observou foi o seguinte, o sujeito começava a comer, de repente tinha uma crise de consciência, porque olhava para o prato e via outra coisa no prato. E aí derrubava o prato e saia correndo. Via, às vezes, pedaços de corpos humanos, porque aqueles indivíduos eram latrocidas, eram serial killers, eram homicidas cruéis. a consciência de culpa, saiam correndo. Então, as algemas psíquicas, em uma outra obra, Libertação de André Luiz, já contei esse caso várias vezes, de uma família que o André Luiz visita, e a mãe da família era uma mulher muito bonita, de uma beleza, assim, estonteante, física, jovem, bonita, atraíte, mas era de uma leve andade, de uma futilidade. E aí, ela era a segunda esposa do marido, porque o marido já tinha sido casado e ficou viúvo, a primeira esposa morreu. A primeira esposa estava presente, porque a mulher maltratava o filho dela, como madrasta, e a esposa começou a atormentar a casa. Era aquela coisa, aquele pandemônio, né? E André Luiz olhando, e aí, quando a mulher foi dormir, saiu do corpo. Quando saiu do corpo, ela saiu com a estrutura, com a carantunha, com a coisa deformada, que a primeira esposa saiu correndo com medo. André Luiz ficou assustado e descreveu assim, a semelhança era daquelas bruxas da Idade Média. E aí, o instrutor disse, ela é assim, a realidade dela verdadeira é assim, o corpo nos esconde um pouco, mas é isso que ela está construindo, é a morada dela. Há muita gente na vida material que são belas fisicamente, mas são verdadeiras bestas por dentro. E há pessoas que estão em corpos não atraentes, mas são belíssimas. Teve muita gente que ficou consolado com isso, eu também fiquei. A beleza espiritual, a beleza interior. Questão de morada. E caminhando para a conclusão, gostaria de citar só dois exemplos aqui, dois casos que identificam essa morada que reflete mais tarde numa morada que a gente vai morar no mundo habitado, que pode ser mundo material, mundo espiritual, planeta, etc. Que é, primeiro, há alguns anos, um criminoso americano que foi preso e que foi julgado, o julgamento dele foi muito emocionante, estou me referindo a Gary Leon Ridgway. esse homem, ele assassinou inúmeras crianças e, no caso de meninas, ele, inclusive, estuprava. E parte do julgamento dele foi a público, inclusive, foi disponibilizado o vídeo. Psicopata, clássico da psiquiatria, destituído de afetividade, de alteridade, de compaixão, de sensibilidade em relação ao próximo, a falta de empatia que o psicopata tem. As pessoas chegavam, assumiam a tribuna, mães e pais das suas vítimas e o discurso era mais ou menos assim, eu quero que ele morra, dou graças a Deus porque, não sei se era Califórnia, não sei qual era o estado americano, esse estado não é prisão perpétua, é pena de morte, eu quero que ele seja eletrocutado com toda a dor para que ele sinta um pouco o que ele fez as outras vítimas passarem. Aí o outro, eu quero que a sua morte seja lenta e que ele mais tarde sofra cruelmente além da morte, porque para ele não há perdão. Ele ouvia aquela, psicopata, ele ouvia aquelas coisas indiferentes, era destituído dessa sensibilidade, que é o quadro clássico dos transtornos da psicopatia, até que um homem assume a tribuna e disse para ele, senhor Ridgway, eu sou cristão e você não sabe como você tornou minha tarefa difícil de viver como eu acredito, de me comportar de acordo como eu acredito. Eu acho que todas as pessoas dessa sala odeiam o senhor, eu não, você não me tem meu ódio, você tornou minha tarefa difícil, mas eu quero dizer que eu tenho bondade para você e eu tenho compaixão. Eu olho você como se fosse um filho que se perdeu e para mim você tem o meu perdão. As câmeras filmaram, o homem desmontou, começou a chorar, desmontou, moradas diferentes. Em vez de ele descer a morada daquele criminoso que queria puxar para lá, ele sensibilizou aquele homem primitivo, aquele espírito ainda primário para despertar futuramente a uma renovação, a uma mudança total. Para concluir, vou ler novamente, já li aqui, mas vou ler novamente um dos trechos mais belos da obra Paulo Estevam que fala do momento especial da vida do apóstolo Paulo quando ele volta a Jerusalém, começa a pregar, é enclausurado em uma própria sinagoga e os irmãos israelitas começam a massacrá-lo. Ele que foi antigo perseguidor e também doutor da lei, conhecia aquele processo de linchamento, ele falava sobre o Cristo e não era aceito. E Emmanuel disse, ele achou que ia morrer naquele momento, ele achou que ia morrer, a multidão ali, as açoitadas, 39 açoites, que era o máximo pela legislação que alguém poderia receber. Ele ajoelhou-se e virou as costas, algemado e depois dos açoites, quem sabe, chutes, socos, apedrejamento. Emmanuel com sua beleza descrita vai dizer o seguinte, grande serenidade estabeleceu-se então na assembleia, várias mulheres soluçavam baixinho, Áquila e a sua esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e ouve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis experimentava uma nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde inutilmente os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes o amor pela justiça o conduziu a situações apaixonadas a desejos mal contidos a polêmicas ríspidas mas ali enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus abrindo sucos sangrentos tinha uma lembrança mais viva do Cristo a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos depois de caminhadas terríveis e ásperas desde a hora em que havia caído nas portas de Damasco sob uma tempestade de lágrimas e trevas submerso em pensamentos sublimes Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase não mais ouviu o sarcasmo dos algozes inflexíveis sentiu que sua alma se dilatava ao infinito experimentando sagradas emoções de indefinível alegria brando sono lhe anestesiou o coração e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso o sol o visitava alegre através das grades o valoroso discípulo do evangelho levantou-se bem disposto recompôs as vestes e esperou pacientemente quero destacar essa passagem na prova rude e dolorosa que compreendeu que havia atingido a região a morada a região de paz divina no mundo interior que Deus concede aos seus filhos depois das lutas acerbas incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmo na conquista de si mesmos a morada interior a região de plenitude de paz que nos está reservada que deve ser construída a partir de hoje para que preparando o lugar nós podemos morar numa morada melhor na casa do pai muito obrigado muita paz